Oi pessoal, aqui é a Gabriela e esse é mais um Gabi em Dica. O objetivo desse quadro é trazer indicações variadas de coisas que eu assisti, que eu ouvi, que eu li nos últimos tempos e que eu acho interessante compartilhar aqui com você. Se você não viu o primeiro vídeo desse quadro, eu vou deixar ele aqui nos cards pra você dar uma conferida. Mas antes de ir pras indicações de hoje, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal pra você não esquecer de fazer isso no final. A primeira indicação que eu tenho pra vocês é um filme que se chama Com Amor, Van Gogh. Esse filme tá lá na Netflix e ele fala sobre um rapaz que foi fazer uma investigação sobre o que teria motivado o suicídio de Van Gogh. E é interessante que esse filme foi feito à mão, sim, à mão, por mais de 100 artistas. Então só por causa desse detalhe já é um motivo aí pra você ir lá assistir o filme. Mas ele mostra como Van Gogh vivia ali atormentado, sabe? Pra quem não sabe, ele tinha problemas mentais, problemas psicológicos. Hoje os psicólogos e os psiquiatras discutem qual seria o problema que ele tinha. Vincent Van Gogh, que se matou? Como é que um homem vai de calma para suicídio em seis semanas? Vincent deixou esse livro. Theo Van Gogh, que é o irmão de Vincent, não é? Ele mudou a mente. Ele quer viver, depois. No filme, a gente vê muito bem esse tormento que Van Gogh vivia. As pessoas não sabiam muito bem lidar com essas doenças dele. E a gente vê como todo esse tormento resultou em beleza. Como ele conseguiu transformar toda essa inquietação em beleza, em arte. Van Gogh é um dos meus pintores preferidos. Então, assistir esse filme, que é sobre ele, e que tem todo esse tom artístico, que foi todo feito à mão, foi muito interessante. Ele tá lá na Netflix, como eu disse, eu vou deixar o link pro trailer aqui embaixo. Seguindo com as indicações, eu gostaria de indicar um livro, um quadrinho, na verdade, que também é sobre Van Gogh. Desculpa a quantidade de Van Gogh aqui, mas é porque eu tinha que fazer esse combo e indicar essa história em quadrinhos aqui pra vocês, que se chama Vincent. Ela é muito bonita e a autora desse quadrinho, ela trabalhou por três anos no Museu Van Gogh, lá em Amsterdã. Então, é alguém que já pesquisou bastante a vida de Van Gogh, e ela transformou toda essa pesquisa numa ilustração, num quadrinho muito bonito, e é bastante interessante. Aqui a gente tem um relato bem breve dos últimos dois anos de vida do Van Gogh, antes dele cometer suicídio. E, novamente, a gente vê como todo esse tormento, ele conseguiu transformar isso em beleza. Se você gosta da obra de Van Gogh, eu super indico tanto o filme quanto esse quadrinho aqui. Outra indicação que eu gostaria de fazer a vocês é uma série de podcasts que o John Piper fez no início desse ano. Ele tem um podcast que tem mais de 2 mil episódios, e o podcast está em inglês, mas esse é um dos motivos pra eu fazer a indicação pra vocês. Além desse fato de ser uma série sobre leitura bíblica, nesse início de ano, ele se propôs a fazer essa série pra incentivar as pessoas a se planejarem para lerem a Bíblia em 2019. Então, tem lá podcast sobre que plano de leitura bíblica escolher, como conseguir tempo durante o seu dia pra ler a Bíblia, como ler intencionalmente, como ler aplicando o texto à sua vida. Então, é uma série bem legal. O fato de estar em inglês ajuda bastante quem tá aprendendo inglês. Pra mim, essa é uma ferramenta muito boa, porque o John Piper, particularmente, fala muito devagar. Então, dá pra gente ouvir ali as palavras bem pronunciadas. Pra quem tá aprendendo, isso é muito bom. E, além disso, lá no site dele tem a transcrição dos podcasts. Então, você pode ouvir, depois você pode ler, você pode acompanhar enquanto você ouve a leitura. Então, tem várias formas aí de você melhorar o seu inglês, de você aprender inglês, ouvindo esse podcast do John Piper. Além do que, você tem um conteúdo teológico muito bom. A última indicação que eu gostaria de trazer pra vocês é de uma música que eu ouvi ontem. O nome da música é Solid Rock. Na verdade, eu já tinha ouvido a Larissa, do Servas da Verdade. Ela sabe muitas músicas, assim, muitas bandas desconhecidas. E eu acredito que ela já tinha me indicado essa música. Só que eu acabei perdendo a indicação. E ontem, o Spotify me sugeriu essa música. E eu não parei de ouvir. A música parece, assim, uma trilha sonora de animação, sabe? É muito legal. E a letra é linda. Fala de Jesus Cristo, a nossa rocha em quem nós temos segurança. E a música é muito boa de ouvir, então eu tenho certeza que você vai colocar ela pra repetir, assim, eternamente. Fala de Jesus Cristo, a nossa rocha em quem nós temos segurança. É isso aí, pessoal. Esse foi um vídeo rapidinho com algumas indicações. Se vocês têm alguma coisa pra me indicar, principalmente músicas, porque eu sou terrível pra descobrir músicas e bandas novas, me deixem aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Até o próximo vídeo e Deus abençoe você. Tchau.